Vamos para o próximo. Nove, hein? Número nove. Boatos. A fama chegou. Gente, para com a fama, vem blá, 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 blá. Gente, nem me fala isso. Boatos sobre a vida íntima de Robinson. Quero ver. Um site evangélico publicou notícias controversas sobre Robinson. Chegar até a comparar o cantor com o quem humano. As redes sociais também não ficam atrás na produção de fake news. E um site dito evangélico chegou mesmo a anunciar o Robinson como ex-gay. Como é que você lida com essas notícias falsas? Eu sempre falo em casa e falo para os meus e para as pessoas que me conhecem próximos que minha vida pode ser lida e relida. Não tem nenhuma parte da minha vida, uma página dobrada, que ninguém possa ler. Então, eu não tenho segredo, eu sou isso. E eu sou muito na lata. Se é essa em si, não, não, passou disso, não dá mais. E assim, existem alguns sites chatos, né? Tem um que chama Fuxico Gospel, que a vida dele é falada... Fuxico Gospel. Fuxico Gospel e tudo que acontece assim no meio evangélico dos cantores... Aí eu acredito. É, tem esse site. E eles usam um tom desagradável com os cantores. E já me fizeram algumas referências minhas, mas eu acho bobagem. Bobagem, porque assim, todo mundo que é inteligente sabe que um boato de internet não é verdade. Você quer saber a verdade, você tem que chegar na pessoa e perguntar pra ela, né? A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. É só ver os frutos que você vai saber como é a árvore. E aí não é só porque a pessoa não rebateu que não quer dizer que seja verdade. Não. A maioria das vezes eu não rebato. Eu também não falo nada. Você sabe, o meu jeito de ser incomoda muita gente. Por quê? Porque eu não vou pra internet pra blá, 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 pra falar. Ah, falou de mim, então... Amém. Deus abençoe, querido. Ó, o céu é azul. Amém. Teve um boato bem estranho e você... Você viu, né? Dizendo que você tinha morrido. Ah, isso é tão... Todo mundo, a maioria das vezes... Eu nunca morri, não. A maioria, olha, o que mais sai de mim... Eu sou tão ruim que nunca me mataram. Não, você não é ruim, não, querida. Você não é ruim, não. Mas te mataram? Já, várias vezes. Por que que eu te mataram? Porque eu já tive vários problemas de saúde por causa do peso, por causa da ansiedade, por causa das cobranças e eu era muito imaturo e eu não sabia responder. E aí, sempre, ah, o Robson morreu. Robson, não, agora desistiu. E assim, eu não sabia rebater, mas graças a Deus, cada degrau da minha vida me fortaleceu, fortaleceu a minha fé. E assim, quando falaram que eu tinha morrido, foi até engraçado. Como é que você recebeu essa mensagem? Eu estava tomando café na casa da minha mãe. Ok. E aí, a minha mãe estava lá contando as histórias da gente quando criança, aquela coisa de mãe e filha, né? É, a mãe e a mãe agora é criança. E aí, daqui dois segundos, chega meu pai chorando, dizendo que havia acontecido um acidente na estrada e o cantor tinha morrido e era eu. E aí, eu saí de dentro da casa e falei, o que está acontecendo, pai? E meu pai, ué, você não morreu? Eu falei assim, não, estou bem vivo, graças a Deus, né? Teu pai? É, meu pai, meu pai, largou o trabalho e foi atrás, quase deu um treco nele, né? Quem falou pra ele que você tinha morrido? Como foi? Ah, todo mundo, o pessoal do trabalho começou a falar pra ele assim, ó, seu Monteiro, o Robson sofreu um acidente, o Robson tá falando que o Robson morreu, o Robson morreu, meu pai, meu pai tentava ligar pra mim, eu não atendia. Coitado. Ele ficou desesperado, tadinho. Foi que é chato, né? Foi sério, né? Sério, sério. Depois a gente deu boas risadas, né? É, mas sério, ruim. Mas assim, eu achei mais engraçado o meu pai, né? Que meu pai tava chorando, desesperado, ele olhou pra minha cara, você não morreu? Se não, pai, eu tô bem, vou trabalhar. Então assim, é... Você disse que é horrível, mas é ruim. Foi chato, foi chato. Imagina, né? Não é uma brincadeira, sabe que um filho morreu. Disseram até que você era gay. Ah, isso já é comum, filha. Eu já tô tanto risada com a minha esposa. Gente, as pessoas, eu acho engraçado isso, todo mundo acha que ser arrumadinho, ser educado é ser gay. Eu não tenho nada contra o homossexual. Eu respeito a escolha de cada um, eu não sou. Não sou. Sou muito bem casado, tenho uma linda esposa, tenho três filhos, respeito, tenho amigos que são homossexuais, pessoas gentis que me tratam muito bem. Mas assim, bobagem, bobagem. E se eu fosse? Não sou. O que iria somar no quê? Será que em 17 anos de carreira as pessoas iam se preocupar com isso? Então assim, isso não vem ao caso. Eu dou muito risada com a minha esposa. Não é nem uma ofensa, né? É, filha, com três filhos eu sou homossexual, imagina se eu não fosse, hein? Isso aí nunca parou ninguém, não, viu? Ah, mesmo assim, viu, filha? Vou te falar uma coisa, quem não gosta, não gosta. É, mais ou menos, viu? Tem gente que vai para os dois lados, eu conheço um monte de viado, tá cheio de filhos. Ah, eu não conheço. Oi, gente, sou eu, Luciana Gimenez. Eu tenho certeza que você ama o Super Pop, ama o Sano By Night, mas agora eu tenho uma novidade. O canal do YouTube da Rede TV está arrebentando, tá aqui, ó. Se inscreva já, você vai amar. Manda este link para todos os amigos. Tem muita coisa nova, tem muito conteúdo que a gente acaba mostrando no programa gravado, não dá tempo, né? Não tem o eu pelado, isso eu vou te garantir que não vai ter, mas o resto tá tudo de bom. Aproveita, se inscreve no canal do YouTube da Rede TV, vai ser demais. Mas eu tenho certeza que a gente vai curtir muita coisa legal, dar risada. Então, é isso, hein? Tô te esperando aqui. Beijão pra você.